Segundo dados do Sistema de Comunicação de Acidentes de Trabalho, em Mato Grosso do Sul foram registradas 63 mortes no ano passado. Isso representa um aumento de 27% em relação a 2020, quando foram notificados 46 óbitos. O número de acidentes também aumentou 10%. Em 2021, foram 7.841 notificações contra 7.052 no ano anterior. As cinco profissões com mais casos de acidentes laborais foram técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, faxineiro, trabalhador agropecuário e motorista de caminhão. As estatísticas colocaram os trabalhadores da saúde no foco da campanha de prevenção a acidentes de trabalho, realizada todos os anos no mês de abril pelo Ministério Público. Integrantes do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria de Estado de Saúde e dos sindicatos que representam a categoria, vão visitar os cinco hospitais referência no estado. Nesta quinta-feira, o grupo esteve no hospital regional para falar da importância da comunicação sobre acidentes de trabalho. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social e o MPT, o número pode ser ainda maior. A gente busca a maior atenção dos profissionais da área da saúde, que são os responsáveis pelas unidades hospitalares, pelas unidades gestoras de saúde, de notificar esses acidentes. Lembrando que a CATE, que é um documento diferente, ela é comunicada pelo próprio empregador. Então aí a gente também, como sempre, chamando a atenção dos próprios empregadores, das empresas que são responsáveis por essa parte também. Contaminei, furei o dedo uma vez e achei que não tinha dado nada. Eu descobri depois, numa coleta de sangue, no banco de sangue, que eu tinha sido reagente a hepatite B. E eu não fiz a notificação. Descobri depois que aquele provável acidente me contaminou. Outro mote da campanha é promover o fortalecimento da saúde física e mental dos trabalhadores. Nós todos estamos trabalhando com seres humanos e as pessoas têm que se sentir importantes. Às vezes uma escuta de um líder, de um gerente, de um diretor, é muito mais importante do que uma cobrança. Às vezes as pessoas têm problemas fora do mundo do trabalho. Então nós precisamos lembrar disso. E eu espero que o legado da pandemia seja disso, né? O legado da pandemia que fez tanto a gente trabalhar, mas a gente não pode se esquecer de que, antes de tudo, a gente é a gente.